Olá, meus amigos! Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, a hora que você estiver assistindo isso. Querida Idelci, beijo amiga querida, Deus te abençoe e te guarde. Olha, obrigado pela sua companhia e pelo seu carinho sempre. Gente, notícias boas, sim, mas essa notícia que você vai ouvir hoje, eu te contei no dia 8 de janeiro de 2024. No dia 8 de janeiro de 2024, eu fiz o esboço do decreto e falei pra você. Olha, inclusive, se você pesquisar aí, você vai ver que na nossa capa do dia 8 de janeiro, olha a nossa capa do dia 8 de janeiro, decreto enviado, antecipação 13º, maio. E eu falei, olha, o pagamento é aquele referente que você recebe a maio, do mês de abril. E aí eu quero te mostrar, eu quero te mostrar toda essa engrenagem, por quê? Porque, pensa comigo, o que mais você ouviu aqui nesses últimos 3 meses, João Financeira, Cida Macedo, Sandra Silva, Ana Paula e o quinto dos infernos, Walter dos Santos. Antecipação do 13º confirmado hoje. Dia 5 de janeiro, dia 10 de janeiro, dia 15 de janeiro, dia 20 de janeiro, dia 1º de fevereiro, dia 5 de fevereiro, dia 1º de março, dia 5 de março. E te consumindo, e te corroendo, e te matando, e te enganando, e te desinformando, não há respeito algum contigo. Esses que eu acabei de falar para você, são criminosos, são mentirosos. São mentirosos. Não gostou, João? Cida Macedo, Ana Paula, João Financeira, Sandra Silva, Walter dos Santos, não gostou? E aí? Dorme com esse barulho. Sabe por quê? Porque eu te disse, em 8 de janeiro de 2024, eu falei, olha, acalma o seu coração. O pagamento, olha, e por que eu te falei isso? Porque todos esses canais aí, te vendem antecipação de 13º. Eu falei, segura as pontas, por favor. Porque você vai antecipar o seu 13º, por meio desses correspondentes bancários, desses desgraçados. E logo ali, finalzinho de abril, maio e junho, você vai receber seu 13º. Acalma o seu coração, segura as pontas um pouco. E olha, segura as pontas também e espera, porque vai ter redução do empréstimo. Meados ali, finalzinho de março e maio, início de maio, tem redução de juros para empréstimo consignado. E ontem também foi reduzido os juros para 1,72. Eu te pedi isso. Fui verdadeiro, sincero, transparente, honesto contigo, íntegro contigo. Enquanto esses desgraçados estavam aqui te vendendo empréstimo, te vendendo curso de segredo de riqueza, caminho da riqueza, estavam te empobrecendo e desgraçando a sua vida. E eu te falei, segura as pontas, não antecipe o seu 13º, porque finalzinho de março, maio e junho, você vai receber. Eu te provei isso. E falei, olha, estamos enviando o decreto, a minuta do decreto agora para a presidência. Não faça isso. E outra coisa que eu te pedi também, não faça empréstimo agora, por favor. Vai ter redução de empréstimo. Vai ter redução dos juros para empréstimos consignados também ali, finalzinho de março, maio e junho. Olha aí, assista aí o meu vídeo de 8 de janeiro. Quem está aqui comigo sabe disso. Enquanto João Financeira, Sandra Silva, Cida Macedo, Ana Paula, Walter dos Santos, desgraçados, mentirosos, criminosos. Vocês são criminosos. Isso que vocês são. Desumanos. Porque vocês estão lidando com idosos, com aposentados, com pensionistas de boa fé. Trabalhadores, trabalhadoras. Que precisam do dinheiro deles para se sustentar, para pagar o aluguel, para comprar um remédio. E vocês se aproveitam disso para endividar ainda mais o aposentado e o pensionista. É isso que vocês fazem. É isso que vocês fazem. João Financeira, Cida Macedo, Ana Paula do Quinto dos Infernos. Vocês nem formação jurídica têm. Nem formação de caráter vocês têm. Walter dos Santos, amiguinho agora, está igualzinho João Financeira. Vocês nem formação jurídica têm. Quanto mais formação de caráter ou vice-versa. Eu vou te mostrar aqui, porque aí fica mais claro. Primeiro eu já te provei que eu estava certo. Nem deputado acertou. Deputado, não, ó, abriu o gol e você recebe. Vou te mostrar. Ah não, Giovanni, mentira. Vai pagar em abril, Giovanni. Olha só. Esse aqui é para quem recebe até um salário mínimo. Quem recebe até um salário mínimo? Olha só. 1 e 6, 2 e 7. Olha ali, olha só. Quando recebe, quem recebe um salário mínimo, vai receber quando, gente? Final de início 1 e 6. Recebe quando? Me diga. A primeira parcela. Recebe quando, gente? Por favor, coloque aí. Coloca aí. Está ali, ó. Dia 2 de maio. Dia 2 de maio. O que eu te falei? O que é que eu te falei? Que você ia receber quando? Eu te falei isso no dia 8 de janeiro. Eu te falei isso. 2 de maio, 1 e 6. 2 e 7, 3. Olha ali. 3 e 8. 4 e 9. 5 e 0. E a segunda parcela, gente? Em junho. Maio e junho. Maio e junho. Ai, Giovanni, mentira. Por que o Pompeu de Matos, a Sandra Silva, o João falou que ia sair agora. Está aí, ó. Está aí, ó. 2 terços recebe um salário mínimo de aposentadoria ou pensão. Está aí, ó. Maio e junho. Maio e junho. E para quem recebe acima de dois salários mínimos? Aí, gente, é calendário de pagamento. Claro que os quatro, os cinco primeiros ali, ó, recebem agora no finalzinho. Mas isso é padrão de pagamento. Não muda nada. Porque, olha aqui, ó. 24 de maio. Por quê? Porque são quem recebe acima de um salário mínimo. Perdão. Para quem recebe até um salário mínimo. Perdão, gente. Olha só. Aqui é para quem recebe mais de um salário mínimo. Tá? Está aí, ó. A partir de maio. Certo? E para quem recebe até um salário mínimo, de um a cinco, de um a cinco, recebem agora na última semana de março. Mas por quê, gente? Recebem na última semana de abril. Por quê? Porque é calendário normal de pagamento. A verdade é que esse dinheiro é para você pagar suas contas de maio e pagar contas de junho. O restante, olha aqui, ó. Maio e junho. Então, printa a tela aí. Você que recebe até um salário mínimo, printa a tela aí. E você que recebe acima de um salário mínimo, printa a tela aí. Agora, deixa eu te dar aqui, né, a fundamentação legal disso. Porque ninguém te dá. E eu vou deixar no primeiro comentário fixado, tá? O decreto. Não te dão um. Nem as reportagens te passam o número do decreto. Mas aqui é diferente. Tá aí, ó. Dia... Decreto 11.947, de 12 de março de 2024. Dispõe sobre antecipação do abono anual, devido aos segurados e dependentes da Previdência Social, no ano de 2024. Além disso daqui, eu quero te mostrar... Deixa eu abrir aqui as telas e eu vou te mostrar essas duas situações. O que eu quero te dizer é o seguinte. Antecipação do 13º salário. Decreto publicado hoje, agora. Te dei o número do decreto. Dois. Eu te falei em 8 de janeiro de 2024. Que João Financeira, Cida Macedo, Ana Paula, Sandra Silva, Walter dos Santos e etc. São mentirosos. São pilantras. Por quê? Porque ficavam todo dia falando pra você que antecipação... Publicado. Saí da antecipação. Pagamento hoje. Olha, mudou. Saiu agora. E fizeram isso em janeiro inteiro, fevereiro inteiro, março inteiro. Só que eu te falei em 8 de janeiro, na primeira semana do ano. Olha, antecipação de 13º, só mais junho. Eu te falei isso. E eu te pedi duas coisas. Falei, por favor, não caia na lábia desses desgraçados. Eles vão te vender antecipação de 13º. Por que que eles fazem esses vídeos? Primeiro, pra ganhar visualização. Segundo, pra desgraçar a sua vida mesmo, porque eu não tô nem aí pra você. E terceiro, pra te vender antecipação. Empréstimo. E foi isso que eles fizeram esses 3 meses. Te venderam muitos empréstimos. E aí, eu falei, não faça empréstimo, porque você vai ter esse dinheiro em maio. Por favor, não faça empréstimo. E outra coisa, também, não faça antecipação, porque você vai ter esse dinheiro em maio e junho. E não faça empréstimos. Segura até maio, por favor, porque vamos ter redução desses juros de empréstimos consignados. E dito e feito, tivemos, na segunda, a redução dos juros pra empréstimos consignados. Eu vou fazer uma live agora com a Thaís sobre isso. E falando nisso, vou deixar no primeiro comentário fixado, você que tem empréstimos consignados, RMC e RCC, fala com a Thaís depois. Ela vai estar aqui com a gente. É a única íntegra aqui que vai trabalhar e vai te ajudar. Não vai te enfiar empréstimo, não. Vai retirar empréstimos. Vai retirar teu RMC e vai te retirar seu RCC. Eu te falei isso em 8 de janeiro. E te pedi pra não fazer empréstimos, porque os juros iam ser reduzidos perto ali de maio pra junho. Não faça empréstimo. Dá uma segurada. E não antecipe seu 13º. E esses desgraçados... Sim, eu vou repetir aqui pra você não achar que eu tô falando com outros, não. Eu tô falando contigo. João Financeira, Cida Macedo, Sandra Silva, Walter dos Santos, Ana Paula, seus desgraçados, mentirosos, pilantras, marginais, que desgraçam, individam, mentem descaradamente pra aposentado e pensionista aqui. Vocês são criminosos. Produzem fake news. E com essas fake news, ganham dinheiro. Isso é estelionato. Artigo 171 do Código Penal. Quando você utiliza de artifício ardil para causar prejuízo a outrem e benefício a você, isso é estelionato. Isso é artigo 171 do Código Penal. E tem o dito. E falo na cara. E falo na cara. Eu quero te mostrar porque agora já te mostrei o decreto, já te mostrei o calendário e vou deixar o calendário aqui disponível na descrição do vídeo pra você. Já te mostrei por A mais B que você teria isso agora em mais um. mas eu quero te mostrar agora a cereja do bolo. Por quê? Porque eles, esses que eu acabei de falar, que já estou de saco cheio de falar desses merdas, é desse jeito mesmo. Não gostou não? Parte pra dentro. Seus mentirosos, marginais. Eu quero te mostrar essas duas informações aqui. deixa eu colocar aqui porque aí eu já te mostro. Deixa eu pegar outra. Pronto. Por quê? Porque eles começam o janeiro desgraçando a sua vida. Olha! Renato! Renato! Olha aí! Começam. Ó, décimo terceiro hoje. décimo terceiro. Primeira parcela agora, mais dois mil e oitocentos pra lá, mais seis mil pra lá, mais vinte pra cá. E ficam janeiro, fevereiro, março, abril. E aí vão ficar agora, mais junho, te dizendo que Lula vai pagar décimo terceiro dobrado, que tem cinco mil reais de décimo terceiro antecipado pra você. Vão ficar até junho te falando e mentindo pra você sobre décimo terceiro. Esses desgraçados que eu acabei de dar o nome. E dou o nome mesmo, porque é tudo marginal. É tudo marginal. Só que agora, tem um porém. Vamos pra cá, ó. A saga se repete. Tá? O Isaías colocou pra gente hoje, ó. No final do ano, começa a choradeira pelo décimo quarto. A saga se repete. E aí a gente chega no final do ano, só que Isaías, a gente não precisa nem chegar no final do ano. Me diga, você que já tá aqui comigo e conhece esses picaretas dos infernos, o que que eles vão fazer a partir de julho? O que que eles vão fazer? Começar, virar junho, meados de junho, já começam a te prometer novamente o décimo quarto. Sim. Quem vai te prometer décimo quarto? João Financeira, Ana Paula, Cida Macedro, Sandra Silva e agora também o Walter dos Santos e etc. Vão começar a te prometer o décimo quarto salário. E aí, obrigado, Tiago Caifa. Vixe, ainda tem o conto do vigário do décimo quarto salário? Olha isso aqui. também eu recebi junto. Aquele foi um minuto. Sete minutos depois, olha o que eu recebi. Tá aí, sete minutos depois. Olha só o que eu recebi. Não é, Idelci? E cadê o décimo quarto? E me diga, quem, se tem demanda, tem quem venda. Se tem drogados, tem gente pra vender drogas. E o décimo quarto foi uma droga. Uma droga, uma desgraça, uma mentira. Criada pelo quarteto fantástico Meninos de Ouro, encabeçado por Sandro Gonçalves. Isso foi a maior desgraça. E você, Sandro Gonçalves, mais cedo ou mais tarde vai prestar contas. Porque você não se posicionou publicamente dizendo que isso acabou e meteu o pé pra ficar puxando o saco de Bolsonaro. E deixou aqui João Financeira em companhia vendendo essa droga aqui. É isso que você fez. Foi isso que você fez com seus meninos de ouro. Tá aí, Já tem, já tem idoso, idosa já querendo o décimo quarto. só que a saga vai continuar. Só que a saga vai continuar. Porque esses desgraçados marginais que eu acabei de dizer pra você, já repeti aqui dez vezes, só não entende, só não entende, só não vai entender o que eu falei quem é surdo e mudo. Porque se você é surdo, dá pra você ler o que eu estou falando. E se você é mudo, dá pra você ouvir o que eu estou falando. E se você é surdo e mudo, mas se você ver, dá pra você ler o que eu estou falando. Tá aí, a saga se repete. No final do ano, não, nem precisa chegar no final do ano, Isaías. O João Financeira já começou essa semana aí, já, Ana Paula, Cida, Walter, já vão começar, já, já, se não já começar, falar de décimo quarto pra você. Então, o que eu quero te dizer é que, e a gente vai fechando aqui, que, tá aí, o decreto do décimo, antecipação do décimo terceiro. Dispõe sobre a antecipação do abono assegurado do NSS. Ok. Deixa eu te dar o calendário. Deixa eu te mostrar o calendário. Calendário pra quem recebe até um salário mínimo. Tá? Então, se o seu final, deixa eu colocar assim, e a gente vai dividir aqui pra ficar bem legível. Certo? Olha só. Se o seu final é até o final NIS 5, tá aí, só printar. final 1, 24 de abril e 24 de maio. Final 2, 25 de maio, 27 de maio. Final 3, 26 de abril, 28 de maio. Final 4, 29 de abril, 29 de maio. Final 5, 30 de abril, 31 de maio. E aqui, final 6, 5 de maio, 3 de junho, 7, 3 de maio, 4 de junho. Final 8, 6 de maio, 5 de junho. Final 9, 7 de maio, 6 de junho. Final 0, 8 de maio, 7 de junho. E quem recebe acima mais de um salário mínimo, está aí, o calendário. Vou deixar aqui para você printar. Final 1 e 6, 2 de maio, 3 de junho. Final 2 e 7, 3 de maio, 4 de junho. Final 3 e 8, 6 de maio, 5 de junho. Final 4 e 9, 7 de maio, 6 de junho. Final 5 e 0, 8 de maio, e 7 de junho. Agora, eu quero te dizer que Lula não fez isso porque gosta de você, não. Na segunda-feira, na terça-feira, ontem, não, na segunda, foi publicada a popularidade dele. Foi publicada a popularidade dele. Governo Lula, queda da popularidade em pesquisas chega em má hora porque a aprovação de Lula caiu. Vejam os resultados das pesquisas. Diante do desespero e da vaidade, ele nem esperou o dia 1º de maio, que é o dia do trabalhador. Primeiro, porque não precisa mais esperar o dia do trabalhador porque não respeita o trabalhador. Isso é fato. E eu vou fazer um vídeo aqui sobre os 7 pecados capitais do Lula e tem na nossa comunidade também. Então, no desespero, para tentar melhorar a popularidade dele, ele acelerou a publicação do decreto. Só isso. Porque, pensa comigo, se não vão te pagar 25 de março, não é isso? A partir do dia 25 de março, ele poderia publicar isso em abril ou até início de maio. Mas não. ele antecipou simplesmente porque está desesperado, porque a popularidade está caindo. Olha, te esclareci tudo. Te disse tudo. Estou te dizendo desde janeiro, dia 8 de janeiro de 2024. E olha aqui, eu quero te mostrar isso daqui. olha aqui. Essa foi a publicação. Está aí, eu quero, deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui para você ver. Essa aqui foi a minha publicação no dia 8 de janeiro. Olha ali, está aí, olha o título. INSS vai antecipar o 13º para aposentados e impressionistas. Maio e junho. Atenção, mentiras. Se você estivesse comigo aqui desde janeiro, você não teria se endividado, vendido, vendido, o seu 13º em janeiro para receber agora porque você que antecipou por conta desses mentirosos, porque Ana Paula, eu vou falar bem claro, João Financeira, Ana Paula, Cida Macedo, Sandra Silva, Walter dos Santos, Professor Alexandre, o Quinto dos Infernos te incentivaram a você pegar empréstimos e a você antecipar o seu 13º porque eles têm parcerias com bancos e são correspondentes bancários. E você fez porque acha que esses desgraçados são bonzinhos, te contam piadas, juntinho de coração, o cacete. Aquele ali não tem nem coração, nem no pé tem. João Financeira nasceu de chocadeiro, o desgraçado. Ele não deve ter mãe, pai, não deve ter idoso, na família dele, nenhum desses. Deve ter um idoso. Eu tenho um idoso na minha família de 95, vai fazer 95 anos. Tio Elso. Beijo, tio Elso. Te amo demais, viu? Eram dois queridos. A gente perdeu um ano passado, não esse ano. Quero o tio Elmário, que Deus o tenha, queridão. e tio Elso. E tio Elso. 95 anos. Quando se juntavam lá em casa, dava quase mil anos ali. Quase mil anos dentro de casa. Então, assim, você merece. Não é uma escolha minha. Quero te dizer o seguinte, aposentado e pensionista idoso e idosa. Não é escolha de ninguém te respeitar, não. Sabe? Eu não posso vir pra cá e falar, ah, vou desgraçar a vida do aposentado, vou mentir pra ele, vou enganar ele, vou fazer ele fazer, pegar empréstimo consignado aqui no meu link, vou fazer ele antecipar o décimo terceiro no meu link, porque eu ganho dinheiro. Que se dane que a vida dele não é uma escolha, não. É um dever moral. Sabe? Até porque seus desgraçados, vocês vão envelhecer. Vocês vão envelhecer. Ou pressupõe que vocês envelhecerão. Vocês não têm um mínimo de sanidade, de caráter em seus marginais. Denunciem. Sabe? E agora, infelizmente, por inocência de alguns aposentados, vão começar, olha aí, cadê o décimo quarto? Vão começar novamente a te vender o décimo quarto. E eu tenho dito pra você, décimo quarto é uma mentira. É pior do que craque. É uma droga. É uma desgraça que foi criada e idealizada por Sandro Gonçalves e seus amigos pra desgraçar a vida do aposentado. Mas, Giovanni, os 20 mil reais de margem social que a Ana Paula fala, mentira dos infernos. Giovanni, mas a suspensão de empréstimo consignado por 180 dias que a Cida Macedo fala, mentira dos infernos. Giovanni, mentira. Esqueça décimo quarto salário. Mas eu quero te dizer o seguinte, mas, Giovanni, olha só, quando eles falam do décimo quarto, aí você faz um vídeo pra desmentir eles, porque eles estão falando a mentira. Deixa eles pra lá, Giovanni, tá bom. então, quando tiver um marginal botando uma banquinha, fazendo uma boca de fumo no seu portão, vendendo drogas no seu portão, você vai chamar a polícia ou vai falar, não, a policial, deixa eles aí, eles estão trabalhando. Que trabalho é esse? Desgraçar a sua vida? Te enganar, te angustiar, te desinformar? Isso não é trabalho, não. Isso é crime. E a gente tá aqui pra denunciar isso também. E você tem o dever de denunciar isso também. Pra que você não seja mais vítimas, como muitos aqui já foram, e pra que outros não se tornem vítimas desses marginais. Espero ter te esclarecido. Vou deixar no primeiro comentário fixado o link do decreto presidencial pra você ler vou deixar o calendário de pagamento pra você guardar e não ficar aqui, ó, pagamento hoje, pagamento em dobro, cinco mil reais de novo, mudou o calendário de pagamento antecipação duas vezes, abono extra mais uma vez. Tudo mentira. Mas, Giovanni, tu tá sozinho, cara. todo dia é dia de fazer o que é certo. Eu posso estar sozinho aqui denunciando isso e te passando a verdade. Mas, eu estou com muitas pessoas comigo. Tenho recebido carinho, afeto, respeito, orações e tenho sido agraciado com a misericórdia de Deus. Olha, beijo grande, te amo demais.